O filho dele estava doente. Nas minhas orações eu prometi a Deus que se ele curasse meu filho, eu ia servir a ele, era só ele me mostrar o caminho. Leandro entregou tudo nas mãos de Deus. Que seja feita da vontade de Deus. Essa foi a frase mais difícil em toda a minha vida. E encontrou uma família na igreja adventista. Eles me deram emprego, me deram comida, me deram cesta básica. O Identidade está começando. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência aqui, mais uma vez, nesse programa de Boas Conversas. Onde a gente conhece histórias lindas sobre o amor, sobre o cuidado de Deus. Histórias que nos trazem esperança. Olha, hoje e amanhã a gente vai conhecer um casal. Eles passaram por duras provas como família. Até que se renderam completamente à vontade de Deus. Nós vamos conversar hoje com o Leandro e amanhã com a Rose. Você não pode perder. Para você que acompanha o Identidade, sabe que todas as noites eu tenho um presente especial aqui comigo. Que vai te ajudar a entender melhor a Bíblia. Hoje eu quero te oferecer essa revista aqui, ó. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Com essa revista você descobre, por exemplo, por que existem tantas religiões se a Bíblia é a mesma. Outra coisa, qual é a essência do cristianismo? O que a Bíblia ensina sobre a vida e sobre a morte? São assuntos importantes que podem ser dúvidas aí, na sua mente, nos seus pensamentos. Se você quer saber dessas verdades bíblicas, você pode ligar para a gente em horário comercial, nesse número aqui do vídeo, ó. 0 operadora 12, 21 27 3 1 2 1. 0 operadora 12, 21 27 3 1 2 1. Você pode também mandar uma mensagem de WhatsApp. Número mais uma vez aqui na tela, ó. 0 operadora 12, 982 4 4 0 0 7 7. 12 é o código, 982 4 4 0 0 7 7. A mensagem você pode mandar agora. Você diz que viu a revista Verdades aqui na Identidade. Vai fazer um cadastro muito rápido, a nossa equipe vai te ajudar. E ela chega até aí a sua casa gratuitamente, tá? Você não paga nem pelo envio da revista e nem pela revista em si. Nosso presente dos Anjos da Esperança pra você. E olha, como eu disse na introdução do programa, hoje você vai ouvir a história do Leandro Ricardo. O Leandro começou a estudar a Bíblia pra cumprir uma promessa depois que Deus curou o filho dele. O filho de Leandro estava com oito meses quando recebeu o diagnóstico de anemia profunda. E foi nesse mesmo período que Leandro perdeu o emprego. Triste com a notícia de que o bebê só teria mais três dias de vida, ele orou pedindo socorro a Deus e disse que se o filho fosse curado, ele iria servir ao Senhor. Guilherme começou a melhorar até ficar saudável. E Leandro foi cumprir a promessa estudando a Bíblia todos os dias. Nos seus estudos, começou a encontrar coisas que nunca tinha visto antes e aceitou estudar com o irmão adventista. E foi assim que Leandro se batizou pra depois levar a esposa e os três filhos para a igreja. Não só eles, mas também outras pessoas da família dele. Mas a história não acaba por aí. Existem muitos detalhes pra serem contados ainda e o Leandro vai estar aqui com a gente daqui 30 segundos pra testemunhar de grandes milagres e bênçãos. Não saia daí! Já de volta aqui no Identidade, o Leandro tá comigo. Oi Leandro, boa noite. Como é que você tá? Boa noite, tudo bem. Graças a Deus. Então tá jóia. Leandro, a tua história, até com o envolvimento com a igreja adventista, me pareceu que você teve uma primeira boa impressão. Porque assim, você se casou, a sua esposa era adventista e você não. Mas vocês tiveram, inclusive, a ajuda da igreja, né, o departamento de assistência social, que a igreja chama de Asa, te ajudou dando berço, outras coisas ali pra o teu bebê que iria nascer. Como é que era essa tua primeira impressão? Porque tua esposa era adventista e você não. Então, de verdade, assim, a minha esposa era uma simpatizante, a minha sogra era adventista. A família era. E através da minha sogra, que veio esse berço, né, que a gente tava precisando, né, ela ficou grávida e a gente se casou, tudo, e a Asa veio ajudando com isso, né. Eu trabalhava e só que, ao mesmo tempo, eu tive que construir um cômodo nos fundos da casa da minha mãe. E aí a situação foi ficando complicada e veio essa situação do berço. E aí, graças a Deus, tudo dando certo, em bom estado, né, a Asa sempre procura dar as coisas em bom estado pra gente. É gratificante isso e eu tenho muito a agradecer. Me fala o seguinte, você tava lá casado, nesse momento da história, o teu filho já tava com oito meses. Já tinha, né, passado esse primeiro momento aí da gravidez, do acerto ali da vida de casados, oito meses. Mas aí, a empresa que você trabalhava mudou de cidade, você ficou desempregado, o filho com oito meses, e ele começou a apresentar uma situação de saúde, ele começou a ter febres muito altas. Isso era devido a uma anemia muito profunda que acabou chegando a uma leucemia. Quase chegando a uma leucemia, na verdade, né. Quase chegando a uma leucemia, isso. As febres dele assustavam a gente, né, porque vinha 40, 42 graus de febre ali, e a gente não sabia o que fazer, levava no médico. Era um tempo de inverno, né, e o médico tirava toda a roupa, colocava álcool numa bacia com água, jogava água na cabecinha dele, e era triste, né. E, graças a Deus, assim, a empresa foi embora e deixou pra gente cerca de três meses de convênio. Só que ele foi ficar doente mesmo, faltando uma semana pra acabar esse convênio. E ali, a gente, eu pedi pros médicos fazerem uma bateria de exames ali, onde constatou isso, só que ele ficou uma semana no particular e depois mais uns 25 a 30 dias no público, né. E ali no público, a gente sofreu, porque eu moro numa cidade, eu moro em Mauá, e a cidade era em Itaquera, esse hospital público. Então, eu tinha que pagar a condução pra ir até lá, não tinha carro, desempregado, comprar marmita pra esposa. Até tinha uma situação lá, era tão complicada, tão precária, que eu comprava fralda pra ele, porque o hospital não cedia, e as mulheres à noite roubavam as fraldas da criança. Foi uma situação complicadíssima, sabe? E até minha esposa conheceu uma pessoa lá, a gente deu livro pra ela, tentava ali evangelizar ao mesmo tempo, né, as pessoas dali. E o interessante é assim também, que quando essa criança chegou no hospital, os médicos ficaram indignados que como que o hospital particular deixou a criança chegar àquele ponto e eles não davam esperança pra ela, pra essa criança sobreviver. Agora, Leandro, teve um determinado momento que o médico disse que o teu filho viveria só mais três dias, não sei se foi nesse hospital particular ou já no público, ele te disse que o teu filho viveria só mais três dias e que se você acreditasse em Deus, pra você orar. Eu imagino que ali você ficou derrotado. Olha, ali foi uma situação triste. Até hoje eu penso assim e eu me emociono, viu? Porque foi exatamente com essas palavras. Ele disse pra mim, olha, isso já tinha se passado cerca de 25 a 27 dias, mais ou menos, e ele disse assim, olha, pra você que é leigo, o que acontece com o seu filho é o seguinte, os remédios que a gente dá pra ele, os anticorpos dele, combate esse remédio. Eu não dou mais três dias de vida pra ele. Se você acreditar em Deus, você reza. Falou dessa forma, eu saí cabisbaixo, triste, pedi a Deus em oração, né, e do meu jeito, não sabia, não sabia o que fazer, tentei jejuar, entendia na Bíblia mais ou menos o que era o jejum, né, e tentei jejuar e nas minhas orações eu prometi a Deus que se ele curasse meu filho, eu ia servir a ele, era só ele me mostrar o caminho. Olha, se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, me mostra que eu vou. E na época assim também, às vezes eu bebia muito, eu ia pro samba, eu usava maconha de vez em quando, usava cocaína de vez em quando, sabe, nessas baladas que ia. Então era uma situação que eu já não tava tão bem com a minha esposa, né, porque nessa situação aí de bebida, a gente brigava, né, porque ela não gostava que eu saia sozinho com criança pequena, então eu prometi a Deus é isso daí. E passados esses três dias, algumas pessoas acreditavam que ele ia morrer, mas graças a Deus ele recebeu alta. Então, como é que ele recebeu alta? Porque, né, se os anticorpos do, né, o organismo dele combatia a medicação e aí os médicos deram três dias de vida pra ele, o que que aconteceu? Porque eu sei que você realmente tava orando, tava jejuando, como é que essa cura se deu? Então, olha, é algo, assim, inexplicável. Quando a gente chegou pra receber, pra médica, pro médico dar alta pra criança, ela falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas ele tá bem, a gente fez um exame de sangue aqui e ele está bem. Ela não soube explicar, né, era uma médica até que deu alta, o médico atendeu e a médica que deu alta. Vocês podem ir pra casa tranquilo. E ali, eu, dali começou a minha trajetória, porque eu acredito que eu fiz um pacto com Deus ali, de começar a ler a Bíblia, só que eu não sabia pra onde ir. Então, eu comecei a ler a Bíblia, assim, todos os dias, né, o tempo inteiro, lia muito a Bíblia. Meu pai falava que eu ia ficar doido. Você vai ficar doido de tanto ler a Bíblia, né? Você sabia que pessoas ficam loucas a ler a Bíblia? Falei, não, não é possível que Deus deixe um livro pra gente, a gente lê e vai ficar doido. E eu comecei a ler muito a Bíblia, comecei em algumas igrejas ali, e algumas igrejas não tinham as respostas que eu queria, e até que eu cheguei até a igreja católica ali, né? Então, eu comecei a frequentar ali a igreja católica, e ali comecei a questionar algumas situações. E nesses questionamentos, me falaram assim, olha, você está andando muito com crente. Mas eu não conheço nem ninguém que é crente. E aí me deram um livrinho que se chama Como Proteger dos Crentes. Hoje ele tem um outro nome. Eu não sei mais o nome, mas na época era isso, né? Isso há 20 anos atrás, praticamente, né? Como se proteger dos crentes. E eu comecei a ler esse livro, Como se proteger dos crentes. É um livro fininho. E ali é questionando e questionamentos, questionamentos. Teve um questionamento que eu fiz por que as pessoas oravam em línguas e eu não. E foi aí, né, Leandro, que você começou a fazer um estudo bíblico com o irmão da tua esposa. O teu cunhado era adventista, e aí ele começou a estudar a Bíblia junto com você. E como você já estava lendo muito a Bíblia, e vendo coisas que você já não estava achando que estava se encaixando, o que você lia com o que você via em outras religiões, quando esse teu cunhado começou a estudar a Bíblia com você, as coisas começaram a ir se encaixando, né? Como é que você viu as tuas perguntas, os teus anseios, as tuas dúvidas sendo respondidas nesse momento do estudo bíblico com o teu cunhado? Olha, foi dois sentimentos. Um sentimento de alegria e um sentimento de tristeza. Porque ali eu decidi sair da igreja católica, né? E antes de ter estudo com o meu cunhado, eu cheguei no padre e falei pro padre, olha, eu queria entender por que é que a gente tem essa adoração a Maria. Eu queria entender isso. E aí ele perguntou pra mim, você é crente? Você é aqueles crentes fanáticos que vêm questionar aqui? Eu falei, não, eu sou da comunidade tal, na verdade era Coração de Jesus que chamava, né? A igreja perto aqui de casa. Conheço fulano, ciclano, faço parte do pessoal jovem ali. E ele viu que eu não frequentava a igreja de crente nenhuma. Ele cruzou as pernas e me disse assim, olha, se nós tirarmos Maria da igreja, a nossa igreja acaba. E aí eu comecei a receber estudo bíblico com o meu cunhado, que é até interessante que o meu cunhado era gago. Ele é gago. Ele fez tratamento, é um pouco gago, mas ele era muito mais. E eu confesso pra você que eu nem percebi que ele era gago dando estudo bíblico pra mim. De tão sedento que você tava pela palavra de Deus ali, né? De tão sedento que eu tava, é uma verdade. Excelente. Olha, a gente vai fazer, Leandro, desculpa, a gente só vai fazer uma paradinha aqui pro intervalo. Na volta a gente vai falar do seu batismo lá em 1999 e de como a partir daí a sua vida começou a mudar. Também outras gravidezes, sua esposa e você, vocês têm mais dois filhos, né? São três filhos. Situações também muito complexas. E como é que você lidou com essa complexidade na saúde dos teus filhos, da tua esposa, agora tendo Deus do seu lado e tendo uma firmeza de fé. Então, intervalo rápido e a gente volta aqui já com a história do Leandro. De volta aqui o Identidade. A gente tá falando hoje aqui com o Leandro, que encontrou um relacionamento profundo com Deus. O momento, assim, né, do clique, a vontade de estar mais próximo de Deus, veio num momento de muita dor, quando o filho tava doente. Ele orou a Deus e disse que gostaria de servir a Deus se o filho dele fosse curado. De forma milagrosa, o filho foi curado, os médicos deram três dias de vida, porque o organismo dele não tava reagindo a um tratamento. Mas, de fato, começou a reagir. É um pai que colocou os joelhos no chão, orou, jejuou. Mesmo sem saber muito como fazer isso, tava fazendo com um coração sincero. E numa busca, ele realmente chegou à Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque foi algo que teve uma resposta a muitas dúvidas que ele tinha com outras religiões. Como eu disse, Leandro, em 99 você se batizou, se tornou Adventista do Sétimo Dia. Como era fazer parte agora dessa comunidade? Você era muito sedento pela Palavra de Deus, suas dúvidas foram respondidas, você foi batizado e agora era Adventista do Sétimo Dia. Inclusive só você, a sua esposa ainda não, né? Foi um impacto pra mim na Igreja Adventista, aquela questão de Inário, né? Foi muito forte aquilo pra mim, eu não me convencia daquilo de forma nenhuma, aquelas músicas de Inário. E eu sou negro, eu fui vindo do mundo carnavalesco, né? Então, foi uma coisa impactante pra mim, mas ao mesmo tempo eu prometi a Deus que eu serviria a Ele. E as pessoas da Igreja me acolheram muito bem, né? Fui muito bem acolhido, eu fiz amizade muito rápido, né? Apesar de aparentar ser sério assim, eu sou muito brincalhão. Então, num sábado eu tava numa casa, no outro sábado em outra casa almoçando. E aí foram me acolhendo, quando eu pensava que não, eu já fiz amizade com muita gente. Embora você venha dessa tradição, né, do samba e até de uma musicalidade religiosa, né? Essas outras religiões que você frequentou. Então, culturalmente parecia que você não pertencia àquele universo da Igreja Adventista. Mas aí você citou, né, o acolhimento das pessoas. E também, como a gente tava conversando no bloco anterior, você viu na Igreja Adventista muitas respostas a dúvidas que você tinha no estudo bíblico que você teve com o teu cunhado. Então, a impressão que eu tenho é que, assim, embora parecesse um universo muito diferente do que você tava acostumado, as confirmações que você teve através do estudo bíblico te faziam acreditar que você tava no lugar certo. É isso? É isso mesmo, porque, assim, foram abrindo meus olhos, né? Foram abrindo meus olhos. Eu frequentava uma igreja, que é a Igreja Matriz aqui de Mauá, e lá tem uma estátua. E essa estátua lá na frente, ela... Eu não sei o signific... Hoje eu sei o significado, mas lá eu tinha dúvida, porque ela era uma estátua que tinha 12 estrelas na cabeça, ela sentava, ela tava de pé em cima de um globo e uma serpente. E aí teve o estudo do Mark Finning, lá numa semana de oração. Aquilo tirou minhas dúvidas de uma forma, e foi abrindo meus olhos de uma forma que eu fiquei cada vez mais sedento. E, assim, na época também eu tava desempregado, um irmão lá me acolheu, me dando emprego, né? Hoje eu trabalhei como ajudante de pedreiro na época, né? Hoje eu sou professor, né? Tudo isso também a igreja me ajudou, né? A acolher sobre a faculdade, né? Que eu fiz e tal. Então, é assim, foi um acolhimento no geral. Então, se você pensar assim, né? Igreja Adventista como acolhedora, quando eu falo de acolhedor, não é só aquela amizade de oi, bom dia, de almoço, não. Eles me deram emprego, me deram comida, me deram cesta básica, né? Então, é amizade. Então, não tinha como eu fugir disso. Então, me abraçaram como um todo. Eu tinha minha espiritualidade fazendo... Eu passei por muitas dificuldades, né? Mas, mesmo assim, a igreja sempre me acolheu demais. Agora, é sobre isso que eu queria te perguntar. Você tava espiritualmente mais estável. Você tava realizando o seu desejo de servir a Deus, entendeu que você tava numa religião onde tinha uma pertinência com a Bíblia que você tava lendo e tava buscando. Só que você, de novo, passa por uma questão familiar muito delicada. O Guilherme, né? O teu primeiro filho, tinha passado por aquela situação onde você teve que buscar a Deus e nem sabia muito bem como, mas buscou. E aí, a sua esposa queria ter um outro filho, né? Queria aumentar a família. Você não tava muito concordando com a ideia, mas ela te convenceu. E vocês, então, tiveram um segundo filho. Só que foi uma gravidez extremamente arriscada, tanto pra ela, quanto pra o bebê. O parto seria um parto de alto risco, pra os dois. Qual foi a diferença da tua oração nesse momento? Como era o coração de pai, sem entender muito bem, do cuidado de Deus lá com o Guilherme, pra agora, nesse segundo momento, em que, mais uma vez, tinha uma situação de saúde extremamente delicada? Como foi passar por isso, agora, com um relacionamento muito mais próximo com Deus? Foi muito difícil. Sabe que as pessoas falam assim, né? Que seja feita da vontade de Deus. Essa foi a frase mais difícil em toda a minha vida. porque passaram-se 12 anos e eu caio nessa situação aí agora de saúde novamente, né? A bolsa da minha esposa estourou com 3 a 4 meses de gravidez, né? Os médicos falaram assim que a criança não ia nascer, que colocaram, induziram, né? Colocaram soro, né? Pra que ela expelisse a criança. E esse soro acaba e troca o soro e nada dessa criança sair. E a médica chega e fala, você quer ganhar mesmo esse nenê? Chega pra minha esposa e fala, não, a gente quer ganhar o nenê. Então, você vai ter que tomar cerca de 3 litros de água por dia, mais o soro. Então, ela chegou a tomar 3 litros de água por dia, ela tinha muitos sangramentos, não vinha pra casa. Às vezes, ela vinha pra casa, assim, uma ou outra vez, porque a médica ficava com dó, porque ela não sentia dores, mas ela não podia andar, tinha que andar bem devagarzinho, né? Tinha que usar fralda. Eu ia, cada sábado, numa igreja diferente, pedir oração pra que as pessoas orassem. Então, eu fiz uma conta de quantas pessoas que estariam orando e seriam cerca de mil pessoas, na época, orando pelo meu filho. E eu falava assim pra Deus, olha, Senhor, se eu não tenho fé, será que uma dessas mil não tenha fé pra... pra o senhor aceitar esse pedido, pra o senhor atender esse pedido, né? Que é dessa criança nascer. Então, graças a Deus, essa criança nasceu com cerca de 16 problemas aí, entre pulmão, nasceu com sopro no coração, pulmão, ficou um mês internado na UTI. Hoje, ele não tem nada. O Davi é uma filha, né? O Davi tem 12 anos, ele faz um tratamento que ele toma uma injeção pra crescer, né? O médico falou que ele vai chegar até 1,70m. E, mais uma vez, você experimentou o cuidado e o milagre de Deus, né, Leandro? E, assim, olha, Deus, realmente, ele deve ter um plano muito especial pra sua família. Porque deixa eu contar até um detalhe aqui pra quem tá em casa. Por conta de todos esses momentos, né, de gravidez que foram de grande risco, os médicos disseram que eles, né, o Leandro e a Rose não poderiam mais ter filhos. Então, o Leandro passou por uma vasectomia, mesmo num momento muito difícil, tava desempregado e tudo mais, mas, né, conseguiu fazer essa vasectomia pra evitar uma gravidez e o que aconteceu? Rose ficou grávida de novo, né? Quais são as chances, né, de alguém que tem uma vasectomia, né, que a esposa fique grávida? E aí veio Samuel. Dessa vez uma gravidez saudável, né, Samuel é saudável, não nasceu com grandes problemas, mas vocês são uma grande família de cinco pessoas, saudáveis, tementes a Deus. A gente vai conhecer amanhã a história da Rose e ela vai contar também a visão dela desse milagre. Mas eu queria pra gente encerrar aqui, Leandro, que você falasse o que toda essa história mostrou pra você sobre quem é esse Deus na sua vida, quem é esse Deus que cuidou da sua família o tempo todo com tanto carinho, com tanto cuidado. Eu peço misericórdia a ele pra que eu possa herdar o reino dos céus e agradecer a ele pessoalmente de tudo isso que ele fez na minha vida. O que eu peço pras pessoas era acreditar em Deus. Independente da sua religião, você acreditar ali em Deus mesmo, pedir a ele, né, buscar a Deus em oração que ele atende. Talvez não seja assim a melhor resposta, né, pra gente, mas ela é a melhor solução pra Deus. Davi é, veio pra casa que eu estava desempregado, Deus já me arrumou emprego, já veio uma resposta de emprego aqui e aí que a gente chorou mais ainda, né, porque quando a gente chegou ele em casa tinha uma carta, um telefonema que a minha mãe recebeu pra mim fazer uma entrevista no outro dia. É muito cuidado, é muito detalhe do amor de Deus nessa família, com certeza. Por isso que inclusive amanhã a gente vai ouvir a tua esposa, a Rose, a gente ouviu hoje o teu coração de pai, né, clamando por milagres, a gente vai entender como o coração dessa mãe reagia a todas essas situações, inclusive o momento em que ela aceita a Deus, porque você coloca ela em cheque mate. Não vou adiantar aqui as coisas, vamos deixar pra amanhã a gente ouvir a Rose, mas eu queria te agradecer muito, Leandro, por ter compartilhado essa história com a gente, que Deus continue abençoando ricamente a sua família e o seu ministério na igreja, uma vez que você está cumprindo essa promessa de servir a Deus. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite pra você também que ficou com a gente até agora, a gente se encontra amanhã com a continuação dessa história. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?